Fala pessoal, eu sou Felipe Romain e esse é o vídeo de lançamento da quarta geração de drones da DroneFishing Brasil. Nesse vídeo eu vou apresentar então todas as novidades desse modelo, as melhorias em relação à versão anterior e também vou falar um pouco sobre as aplicações para esse drone. Então se você curte drones, tecnologia, já se inscreve no nosso canal para ficar por dentro e também deixa o like nesse vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bom pessoal, agora eu vou apresentar para vocês o drone da quarta geração da Drone Fishing Brasil. Então começando pelo design exclusivo, ele é um projeto totalmente remodelado, feito em impressora 3D, agora com duas cores e ele é mais protegido contra areia e maresia. O trem de pouso é flexível, então facilita para decolar e pousar na grama ou na areia fofa. E a montagem desse drone ficou mais leve, permitindo assim que a gente colocasse uma bateria estendida. Isso traz mais autonomia para o drone. Ele já vem equipado com uma câmera com gimbal. Esse gimbal tem dois eixos. O que significa dois eixos? Um eixo é só para estabilização da imagem. É normal quando o drone está voando que ele inclina um pouquinho. Então esse gimbal, esse eixo vai equilibrar o drone. E o segundo eixo é controlado pelo controle inteligente. Eu consigo apontar a lente da câmera para onde eu quero enxergar. Então essa câmera vai transmitir a imagem ao vivo do drone e também permite fazer a gravação da imagem ou tirar fotos. Esse drone, uma grande novidade dele é o sinal digital. O que significa o sinal digital? O sinal digital traz muito mais qualidade na transmissão de imagem e também um alcance muito maior. Na versão anterior nós tínhamos alcance de até 800 metros. Essa versão o alcance vai até 30 quilômetros. Então ficou um alcance muito grande com qualidade de transmissão de imagem. A localização do drone também melhorou. Agora a gente tem um localizador por satélite de alta precisão. A versão anterior trabalhava com o sistema GPS. Essa versão utiliza diversos tipos de satélite. Então além do GPS tem o BD1, o Galileu, o GLONASS. O que isso significa? Mais satélites para localização significa maior precisão do drone. Então o drone consegue travar mais no ar e ele também vai ter um retorno para casa com maior precisão. Também foi adicionado uma trava de segurança para o drone. Ou seja, o drone não permite que decole antes de ele pegar o sinal dos satélites. Então antes de ele ter uma quantidade segura de satélites para se localizar, ele não permite trazer uma mensagem no controle. O drone possui um dispensador de carga que é acionado por um botão, um único botão no controle inteligente. Essa versão também vem com um botão liga e desliga. Facilita para desligar e guardar o drone sem precisar tirar a bateria. E um display de nível de bateria no próprio drone. E aí pessoal, o que achou dessa versão? Comenta aí, deixa aí nos comentários o que você achou. Se for com alguma dúvida, todas as dúvidas serão respondidas. Um controle inteligente. Um controle inteligente. Bom pessoal, uma das grandes novidades da quarta geração de drones é o controle inteligente. Então como vocês podem ver, o controle já vem com um celular Android embutido. Ele tem uma tela de 5.5 polegadas, é uma tela sensível ao toque e já roda um Android. Então o mesmo sistema operacional que vocês rodam no celular, já roda no controle. Esse controle também suporta longas distâncias. Ele tem um sistema de sinal duplo, que utiliza duas frequências para melhorar a comunicação e proteção anti-ruído, anti-interferência. Então além do sinal digital, ele é um sinal de longa distância e com proteção. Esse controle também tem um atraso bem pequeno em relação à câmera do drone. Então a imagem que você está vendo na tela do controle, é praticamente a imagem em tempo real da câmera do drone. É um controle que é amplamente utilizado no mercado agro. Então é uma marca que já está consolidada no mercado agro. Como vocês podem ver, o controle é um controle bem forte, protegido. Ele tem proteção contra poeira, contra respingos de água. A bateria desse controle, pessoal, é tudo numa bateria só. Então não tem mais aquela bateria da tela e a bateria do rádio. É tudo numa bateria só. É uma bateria com duração de até 20 horas. E para recarregar essa bateria, é só utilizar um carregador de celular USB tipo C. O mesmo carregador que você utiliza no celular, pode utilizar no controle. Agora eu vou falar um pouquinho dos botões e explicar como funciona. Então como vocês podem ver, o controle vem com duas antenas que são dobráveis. Eu posso dobrar as antenas para guardar. Começando pelos botões. Então o primeiro botão é o botão de liga e desliga. É só segurar pressionado esse botão que ele vai ligar ou desligar o controle. Se eu pressionar uma vez, ele vai desligar a tela. Se eu pressionar novamente, ele liga. Só para o modo de economia de energia. Voltando aqui para o aplicativo. Então o primeiro botão que a gente tem aqui é o botão C. Que é o botão de carga. Esse botão eu aperto para dispensar a carga do drone. Se eu pressionar uma vez, ele abre. Se eu pressionar uma vez, ele fecha novamente. Aqui na esquerda, eu também tenho um controle do modo de voo. Podendo alternar o modo de voo através desse controle. Eu tenho o sticker esquerdo e direito. Que são utilizados para pilotar o drone. Que eu vou explicar mais para frente como eles funcionam. E aqui, na minha direita, eu tenho o botão H. Que é um botão de rolagem. Onde eu utilizo ele para quê? Para controlar a direção da câmera. Então eu consigo alterar a direção da câmera para cima ou para baixo. Rolando aqui no botão H. O controle, ele tem um carregador USB. Que é protegido aqui no fechado por borracha. Eu posso carregar. Também consigo colocar o chip para celular aqui. E os demais botões são utilizados. São customizados de acordo com a utilização do drone. Então tem botões extras aqui. Para outros tipos de utilização de drone. A visão geral e em linhas gerais é isso pessoal. Agora eu vou falar um pouquinho do aplicativo que controla o drone. E essa é a visão da câmera do drone. Para apresentar o aplicativo inteligente. Eu gravei esse vídeo com a visão da câmera do drone. Então essa resolução que está enxergando aí. É a resolução da gravação da câmera do drone. A mesma imagem que eu vejo no controle. Então como vocês podem ver aqui no controle. Ele está me dando um aviso de que eu não tenho GPS. Porque eu estou em um local fechado. Vou fechar esse aviso aqui. Eu posso alterar então. Entre o mapa. Fica a imagem da câmera do drone. Fica pequenininha no canto esquerdo. Ou posso alterar novamente. Para a imagem da câmera. Então esse aplicativo ele é bastante intuitivo. A visão. A tela tem a resolução HD. E eu consigo então capturar a imagem em tempo real. Do que está acontecendo no drone. Agora para mostrar o aplicativo funcionando. Eu vou para campo fazer um voo com o drone. Onde eu vou explicar. Todas as informações que aparecem na tela. Durante o voo. A visão do drone durante o voo. Então vou explicar um pouquinho agora. As informações que aparecem na tela. E o aplicativo. Começando então pela barra inferior. Na barra inferior. O primeiro botão que a gente tem é o casa. Esse botão pode ser acionado a qualquer momento. Ele vai fazer com que o drone pare o que esteja fazendo. E faça o retorno automático para casa. Então sempre que o drone é iniciado. Ele salva a localização que ele decolou. Quando é pressionado o botão casa. O drone vai retornar até a localização. Ele vai subir até a altura em que ele está programado para subir. Para desviar de árvores. Por exemplo. E quando ele chegar na localização zero. Da decolagem. Ele vai fazer o pouso. O segundo botão é o botão pousar. Esse diferente do botão casa. O drone não vai retornar. Ele vai parar aonde ele está. E vai fazer um pouso automático. Por exemplo. Eu não posso apertar o pousar. Dentro da água. Só posso pousar quando tiver em local. Seguro para fazer o pouso. O terceiro botão que eu vejo ali. É um botão para pausa. Ele vai parar o drone no ar. Exatamente aonde ele está. Por exemplo. Eu dei um retorno para casa. E na volta eu vejo que o drone vai bater em uma árvore. Em um prédio. Eu aperto o botão pause. Para assumir o controle. O quarto botão. É o botão para. Para realizar missões planejadas. Esse botão eu não vou explicar agora. Como utilizar. Porque eu vou fazer um vídeo separado. Somente como programar o drone. Através de missões. Então esses são os botões. Mais acessados durante o voo. Na esquerda ali. Eu enxergo uma caixinha do Google Maps. Essa caixinha vai mostrar o mapa. Com a localização. De onde está o drone. Para que o drone consiga carregar o mapa. É necessário que o controle esteja conectado à internet. Agora eu vou falar um pouquinho. Os botões. Da esquerda. Então começando com o botão que está em vermelho ali. É o botão de gravação. Esse botão ativa a gravação. Da câmera do drone. Então toda a imagem que eu estou vendo aqui na tela. Vai ser gravada também. Pela câmera do drone. E fica no cartão da câmera. Com uma resolução melhor do que da tela. Eu também posso usar o botão superior. Para fazer fotos. Então eu posso fazer vídeos ou fazer fotos. Nesse exemplo aqui em vermelho. Eu estou gravando um vídeo. Agora vamos para a barra superior. Na barra superior. Eu tenho todas as informações relevantes do voo. A primeira informação que eu vejo ali. É o nível de bateria do drone. Nesse momento está em 70% de bateria. A segunda informação que eu vejo. É o modo de voo. Então como vocês podem ver. Eu pressionei o botão casa. E o drone está fazendo um retorno automático para casa. Então o modo de voo ficou em RTL. A terceira informação que eu tenho. É o nível de sinal do drone. Então o drone está com 100% de sinal. A quarta informação que eu tenho. É a distância que o drone está de casa. Então como vocês podem ver. O drone está retornando. A distância de casa está reduzindo ali. E agora chegando nos 150 metros. A quinta informação que eu tenho. É a altura do voo. Então esse drone está voando. A 41 metros de altitude. A localização por satélite. Então nesse momento o drone está. Com posicionamento 3D. Ou seja. Ele encontrou. Satélite suficiente para se localizar. Se eu estou em um local fechado. E ligar o drone. Ele não vai encontrar. Não vai permitir a decolagem. Essas informações. Estão apresentadas durante o voo. E para finalizar. Essa sessão do controle inteligente. Eu vou mostrar um pouquinho. Do sistema do controle. Então como vocês podem ver. Ele é um Android normal. Exatamente como um celular. Onde eu consigo por exemplo. Ligar ou desligar o Bluetooth. Conexão com Wi-Fi. Eu tenho as mesmas. Configurações. Que eu tenho no meu celular normal. Ele vai apresentar aqui. O modo não perturbe. Ele tem por exemplo. Como colocar em modo avião. Desligar todos os sinais. E como gravar a tela. Que é a função que eu estou usando agora. Para mostrar para vocês. Aqui eu tenho a parte de. Alguns avisos. Exatamente como um sistema. Do celular. Eu posso instalar aplicativos. Como por exemplo. No YouTube. Então eu vou abrir o YouTube aqui. Mostrar para vocês o YouTube. Rodando. No controle. Do drone. Então eu posso por exemplo. Eu posso por exemplo. Eu posso por exemplo. Tanto assistir vídeos aqui. E esse controle. Ele tem. Uma. Uma caixa de som. Onde eu consigo. Reproduzir vídeos aqui. Vou abrir um vídeo aqui. Só para mostrar. Vou pegar um vídeo aqui. Da Drone Fishing Brasil. Já aproveita. E se inscreve no nosso canal. Como vocês podem ver. Bem-vindos ao canal. Do Drone Fishing. Tendo um vídeo. Do YouTube. Pela tela do controle. Eu vou fazer um bom. De um quilômetro. E aproveitar. Para mostrar. Um pouquinho. Do funcionamento. Do drone. Esse é o drone. Da quarta geração. Um controle inteligente. Agora eu vou fechar. Ele é controlado. Pelo aplicativo. Então. Qual é o objetivo. Do vídeo de hoje. Eu posso instalar também. Instagram. WhatsApp. E eu consigo assim. Enviar arquivos direto. Para o YouTube. WhatsApp. Instagram. Então. Consigo tanto. Consumir conteúdo. Quanto. Enviar conteúdo. Né. Publicar conteúdo. Direto do controle. Todos os aplicativos. Aqui. Eu posso instalar. Através do. Google Play. Esse é o aplicativo. Então. Que controla o drone. Que eu já mostrei. A localização. Não está disponível. Porque o drone. Está em local. Fechado. Aqui. Eu altero. Então. A imagem da câmera. E com o botão direito. Eu posso alterar. Para baixar. Por exemplo. A câmera. Ou subir. Apontar a visão do drone. Para onde eu quero. aplicar. Eu posso também acessar a internet. Enfim. Qualquer aplicativo. Que eu consigo rodar. No meu celular. Eu também consigo rodar. Aqui no controle. Aqui. Esse aplicativo. O pessoal. Da Skydroid. É um aplicativo. Que está sendo atualizado. Frequentemente. Ele também. Está sendo traduzido. Para o português. Então. Vocês vão perceber. Que grande parte. Do aplicativo. Já está em português. Mas algumas mensagens. Ainda. Aparecem. Em inglês. Pessoal. Agora eu vou explicar. Então. Os comandos básicos. Para pilotar o drone. Começando pela decolagem. Então. Eu vou clicar no botão. De armar. E eu seguro aqui. Nesse momento. Ele acionou os motores. Eu coloco para cima. O drone. Vai começar a subir. Se eu colocar. Para baixo. O drone. Começa a descer. Se eu puxar. O sticker. Da esquerda. Para a esquerda. O drone. Vai girar. No sentido anti-horário. Se eu colocar. Para a direita. O drone. Vai girar. No sentido horário. Se eu colocar. Para a direita. O drone. Vai girar. Se eu colocar. O drone. Para a direita. O drone. Vai para a direita. E se eu colocar. Para a esquerda. O drone. Vem para a esquerda. E agora. Vou pousar. O drone. Utilizando o comando. Do controle. É só clicar. Em pousar. E confirmar. A operação. Modelate. E esses são os comandos básicos. Para pilotar o drone. Qual as principais aplicações para esse drone da quarta geração? Para isso. A nossa equipe preparou uma animação mostrando as principais aplicações do drone. Lembrando que todas as aplicações do drone partiram de necessidades reais dos nossos clientes. Curte aí o vídeo. A Drone Fishing Brasil desenvolveu o primeiro drone de pesca. Inovação que possibilitou que qualquer pessoa pudesse realizar lançamentos na pesca de beira de praia. Independente da sua condição física, incluindo idosos e até deficientes físicos nessa modalidade. Evoluímos nossos drones para atender também o mercado corporativo. Drone de Vigilância. O drone de vigilância permite que empresas de segurança definam uma rota programada para o drone. Com transmissão de vídeo em tempo real. Drone Roteador Agrícola. O Drone Roteador retransmite o sinal para que os drones de pulverização não fiquem sem sinal durante todo o percurso na plantação. Combate a Dengue. O Drone de Combate a Dengue libera pastilhas de cloro, eliminando o foco das larvas de mosquito. Salva Drone Vidas. O Drone Salva Vidas entrega em poucos segundos uma boia para uma vítima de afogamento. E aí, gostou do vídeo? Sentiu falta de alguma aplicação? Qual é a sua necessidade? Deixe nos comentários que vão retornar todas as solicitações. Todos os nossos drones acompanham o treinamento completo e garantia. Além de suporte altamente qualificado diretamente com nossa equipe pelo WhatsApp. Então, para consultar valores, pode acessar a nossa loja online ou então entrar em contato pelo WhatsApp da empresa. Oferecemos também o serviço de homologação de drones e registro na ANAC e ANATEL. Mais informações do nosso site. E por hoje finalizamos o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou entrar em contato com a nossa equipe. E vamos retornar todas as solicitações. Muito obrigado e até a próxima! E aí